Pessoal, vamos falar sobre a estratégia que a campanha do Bolsonaro descobriu para atacar Lula. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anderson R., Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa que o Lauro Jardim fala. Olha só que a estratégia da campanha de Bolsonaro para tirar votos de Lula. Numa pesquisa qualitativa encomendada pela campanha de Bolsonaro, percebeu-se que Lula perderia 40% do seu apoio após o eleitor assistir as imagens do petista com seus aliados investigados, como Gedel Vieira Lima e outras pessoas aí, outros nomes ruins. E, de fato, eu não tenho dúvida nenhuma que o motivo pelo qual Lula não quer a Dilma na campanha dele, não quer o Zé Dirceu, não quer um monte de gente, é porque essas pessoas todas são associadas à corrupção no Brasil e ele sabe que aparecer ao lado dessas pessoas acaba lembrando a todo mundo quem é o Lula de verdade, quem está acompanhado do Lula. Então, isso daí é uma excelente maneira realmente de fazer esse tipo de coisa. O Lauro Jardim, evidentemente, ele joga no lado do Lula e o que ele está fazendo aqui é exatamente alertando o Lula para isso. Ele deve evitar aparecer em palanques de políticos que tenham algum tipo de investigação aí durante a campanha. Eu falei para vocês já há algum tempo que lá no Nordeste eles estão fazendo isso. Botaram no palanque do Lula só gente nova. Pegaram candidatos inexpressivos que fosse, mas justamente para não colocar no palanque do Lula o pessoal tradicional do Nordeste, que é cheio de acusação de corrupção, de lavagem de dinheiro, de roubo, enfim, e que isso prejudicaria Lula evidentemente. O problema desse pessoal todo é o seguinte, mesmo que Lula não apareça do lado de ninguém, no final das contas, Lula tem um monte de foto com um monte de gente aí que hoje em dia está encrencada. E o próprio Lula é lembrado por todo mundo como um corrupto. Tem as imagens dele sendo preso pela polícia e tudo mais. Isso certamente vai lembrar na população brasileira exatamente o que é o Lula. E é o que eu falo para vocês. É sim, é lógico que prejudica para ele estar próximo dos aliados dele, porque os aliados dele são todos corruptos. Mas o pior de tudo é o próprio Lula. O grande problema do Lula é o Lula mesmo. Então, esse é o segredo que eles estão dizendo que vão explorar aí da campanha. Como eu falei para vocês, gente, a campanha mesmo começa junho, julho, agosto, porque antes disso o pessoal esquece. Então tem que ser perto da eleição que eles vão jogar essas armas todas. Certamente vão explodir escândalos de corrupção contra Bolsonaro. A gente está preparando um monte lá. A gente sabe que não tem nada significativo, mas vão pegar aquele caso da Covaxin, vão pegar alguma coisa, rachadinha do Queiroz e sei lá mais o que, e vão tentar arrequentar essas coisas todas contra Bolsonaro, apesar de não ter nada ali, de já ter acabado os processos todos. Mas isso em campanha não interessa. Eles sabem que a única maneira de atingir Bolsonaro é na corrupção, é tentar achar alguma coisa em termos de corrupção. E, da mesma forma, Bolsonaro vai lembrar o pessoal de quem é o Lula em termos de corrupção. Realmente vai ser uma briga feia. Isso daí eu não tenho dúvida nenhuma que, em termos de fatos, situação factual, a corrupção do Lula foi muito pior que a do Bolsonaro. É só você ver os valores que são comentados. Mas é ilusão achar que não existe corrupção em governo. Todo governo tem corrupção, não existe isso. Não tem nenhuma corrupção no governo. De novo, vão continuar repercutindo aquelas frases idiotas que o Lula falou. Questão do aborto, questão da classe média, questão de vigiar parlamentar. E teve mais um monte de gente. Ele falou umas frases aqui, eu achei ótima essa coluna aqui do Caio Coppola, na revista Oeste, em que ele fala justamente da arte de se desdizer. Porque o Lula falou sobre o aborto, aí deu esse pum, bateu a bomba. Aí depois, não, eu sou contra o aborto. Não, esquece o que eu falei. Não, eu não falei nada disso. Eu sou totalmente contra, é o contrário do que eu falei. Só que, na prática, a gente sabe que não é assim. Na verdade, o Lula só está desfazendo, está falando o que os marqueteiros dele mandaram ele falar para tentar conter o problema. E o Lula adora essa arte de desdizer o que Lula disse. E aí o Coppola lembra de um monte de coisas que o Lula disse e depois teve que desdizer com a ajuda da mídia. A mídia sempre trata o Lula com muita amizade. Por exemplo, a questão de agradecer a natureza pela criação do vírus mortal. E, curiosamente, não foi cancelado por ninguém. Depois ele pediu desculpa. Não, não foi bem isso e coisa e tal. O problema do Lula é esse. Ele está ligado muito à corrupção, à contradição e à mentira. E isso vai ficar bastante claro para todo mundo. O grande ponto que eu faço aqui, eu já falei em outros vídeos, o pessoal do Bolsonaro precisa começar a se preocupar com a substituição do Lula. O Lula não vai ser candidato, não. A questão toda é quem é que vai entrar no lugar do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.